Olá pessoal, nós estamos aqui hoje com o Wesley Barbosa e vamos ainda falar da fuga da direita. Nando Moura, Bernardo Kisten e todos os fujões da direita que estão se jogando. Acompanhe aí. E aí Wesley, semeza? Suave. Da hora? Vim conhecer a editora? Meu, vim conhecer porque afinal de contas eu moro daqui a uns 30 minutos no Jardim Capela e tem logo aqui atrás a biblioteca municipal que eu ficava lendo. Ah, é verdade, é verdade. O Valo Velho veio aqui e ele mostrou um show de 10 anos atrás que ele fez ali na praça, mano. Ô louco. É, muito louco. Mas é da hora de você ter vindo porque você está reprimindo agora a nova edição do Diabo na Mesa dos Fundos, né? Pra quem não sabe, mostra aí o livro aí. Diabo na Mesa dos Fundos, né, que é um livro de contos, né, saiu pelo selo, que foi a reza o editor. Eu trampo com ele nas noites de São Paulo, saio de Tapcirica da Serra pra ir pro centro, pra Roosevelt, pra Paulista. Faço esse trampo de vender de mão em mão, né? Porque é o trampo da... É, 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 é. E tem lá pra imaginar uma forma de contas, né? Quando vocês veem o Wesley aí, ó, vocês vão lá, compram o livro, não adianta abraçar, achar ele legal, não. Tá ligado? Vai lá e compra o livro pra dar uma moral. Ainda mais que o livro tá na terceira impressão, mano. A gente tá mó feliz. Saiu mais 500 cópias agora, tá ligado? Livro bonitão aí. E a gente fez com muito carinho, porque é um livro de contos, que nem ele falou. Mas são pontos, assim, que você fica surpreendido, porque ele é um cara novo, tá ligado? E ele já escreve com peso. Por que que ele escreve com peso? Já tô... Já faz um tempinho. E você, né, tô? Não, você tem 20 e poucos anos, velho. Fiz 29. Eu escrevi com 23. Ah, você escreveu com 23? Claro que eu escrevi outras coisas. Mas pra escritor, 29 é um bebê, velho. É, né? Tá ligado? 43 é um bebê pra escritor. É, é um bebê. Não, mano. No todo esse vídeo. Mas é, você vê os caras aí da velha guarda, tá ligado? Os caras aí é velhão, mano. Tanto que todo mundo pensa que o escritor cheia na novela tá linda, tá ligado? É verdade. Mas é porque, de alguma forma, eu acredito que a gente acaba conversando tanto com essas almas antigas, né, os autores. Então a gente acaba tendo um pouco dessa consciência de épocas que as pessoas até pensavam, mas a gente acaba ficando um jovem velho também. Um jovem velho. Um jovem velho. O Wesley é aqui de Tapicerica da Serra, então a editora veio pra casa dele, na verdade. É que eu tava aqui do capão do lado, vim pra cá. Wesley, você tá acompanhando essa coisa do YouTube aí, essa fugida dos caras de direita agora, que tão debandando? Você chega a acompanhar isso? Velho, ó. Na verdade, eu tô começando a acompanhar, né? E eu vi um vídeo do... Eu tava até te comentando com você, do PC Siqueira, sobre o... O mestre do capitalismo. O mestre do capitalismo. Foda. Meu, eu achei... Esses caras tá foda, hein, Ferrez, tá? É preciso de canal assim, que nem o seu, esse cara, o PC Siqueira, porque... Meu, você vai ver um canal de um cara desse, milhares de pessoas tão lá fortalecendo, e você vai ver um canal falando de cultura, né, sobre a necessidade que é que a gente tem de pensar, e tipo... É. É um trampo de formiguinha mesmo. O ódio tem esse imediatismo, né? Então como os caras pregam ódio, o imediatismo vai lá. As pessoas também tão intoxicadas por esses algoritmos do YouTube, que leva sempre pras canais mais radicais. Então as pessoas acabam indo pra esses canais. Tudo leva a esses canais. Mas a gente tá bem feliz, rapa. Porque o Nando Moura anunciou de novo que ia sair fora, tá ligado? E a gente tá mó feliz. Tomara que seja verdade. Ele cortou o cabelo, tá ligado? Falou que vai criar outras táticas de vídeo. Na verdade, é porque o YouTube desmonetizou ele. É porque o YouTube desmonetizou. E esses caras não fazem nada sem dinheiro, né? Mas esses caras, eles sempre vivem criticando. É, quando o YouTube parar, desmonetizar, a gente não vai ter como trabalhar. Falando de recursos, tá ligado? Pelo amor de Deus. Pô, mano. O Arthur, mamãe, falei, ele tá postando vídeo uma vez por semana. Aí agora ele fala que tá muito ocupado, que o casal é deputado, não sei o quê, que ele não tá tendo tempo. Ô, viado, você sempre teve tempo, velho. Pra poder fazer os videozinhos rápidos xingando os outros. Pra ser aí fascista. Pra poder falar mal da negralia. Você sempre fez os vídeos. Agora o cara diz que não tem tempo. Sabe o que é muito louco? Eu tinha um inscrito meu aqui que comentou. Falou, mano, você chamar o cara de viado e tá xingando o cara. Gente, aprende uma coisa. Viado na quebrada é gíria, mano. Quando você fala assim, ô viado. Ô, cuzão. Ô, cuzão. É gíria, tá ligado? Não é palavrão. É gíria. Eu não falo cuzão porque eu tenho medo do cara de interpretar mal aí. Mas viado é carinhoso, tá ligado? É uma estrutura de linguagem da periferia mesmo. Inclusive, eu tava pensando, vindo pra cá, como que há uma genialidade na própria quebrada. Porque antigamente a gente via essa palavra quebrada e os caras de lá de fora falavam assim, puta, a quebrada deve ser foda. Então, foi se criando, essa palavra foi tomando uma coisa positiva por conta dos artistas de quebrada, que agora nós temos até orgulho de falar, não, eu sou da quebrada mesmo, eu escrevo sobre a quebrada, eu sou o personagem. A quebrada é especializada em pegar coisas que falam dela e transformar em coisa boa. Em transformar em coisa boa. Em coisas negativas e transformar em coisa boa. A gente já aprendeu isso com a palavra gueto, a palavra quebrada, a palavra favela. Então, começamos a colocar nas camisetas, nos livros, né? Tudo favela, marginal, literatura marginal. Exatamente. Tudo que é que vocês, que é a grande elite, joga fora, pra nos discriminar, a gente usa. Ou que eles se apropriam de uma forma errada. Errada. A gente vai lá e, pá, subverte. E toma de novo de assalto e dá no que dá. Dá em livro, dá em documentário. Dá em canal. E documentário. Puta, esse aqui eu já peguei, que é o meu, né? Vou pegar o autógrafo do Valo Velho. Já pegamos o autógrafo. Bem pra caralho. Puta que pariu. Eu lembrei, eu tava lembrando do Niocassad, né? Ah, do Niocassad. Porque eu comecei a ler, né, uns trechos e falei, caralho, o cara tá falando. Não sei se ele já leu, deve ter lido também. Porque o Niocassad, ele tem um livro chamado Primeiro Terço, que seria uma autobiografia. E ele tem aqueles parágrafos longos, bem escritos. Então, eu tava lendo aqui, eu falei, pô, me lembrou esse autor, Bitnik, né? É um livro muito bem escrito, Rafa. Você pode comprar pelo site selopovo.com.br. A todo mundo que tá reclamando, que não tá conseguindo comprar, tenha um pouquinho de paciência. Porque o site bloqueou nós lá por um defeito deles. Mas tá voltando aí o sistema. Fiquem acompanhando ali, que daqui a pouco volta, vocês vão poder comprar. Beleza? Não esquenta, que não vai acabar agora. A gente fez uma tiragem legal. Não é muita tiragem, mas é uma tiragem legal. Dá pra vocês comprarem. E Wesley, eu quero agradecer você ter passado aqui. Valeu. Beleza? Tamo aí. Trombe o Wesley pela rua, dá um abraço nele. Autor novão, embora ele fale que não é novão, porque ele tá gasto de rua, que nem lá. A gente, a gente é gasto de rua, mas é novo. Tem 29 reais. É, pô, é uma criança, tá ligado? Dá uma fortalecida pra vir o segundo, o terceiro livro dele aí. E, pra completar, fujões. Bernardo Kirsten acabou de anunciar também que talvez seja o último vídeo dele. Mas sabe por que os caras tremeu, velho? Porque saiu uma reportagem no New York Times, mano. Certo. Falando da direita e tal, que o YouTube tem que... Ah, eu também vi. Você viu? Então, os caras gelou. Agora gelou, mano. E esse discurso de ódio, o algarismo vai reduzir, tá ligado? O cara que não é produtivo, que não mostra livro pra vocês, não mostra documentário, que não soma na sua vida com a entrevista e nada, vocês não tem que assistir. É, a negatividade, ela é muito mais fácil você criar através da negatividade, né? Eu tenho um estudo que eu tava fazendo, que era sobre aqui mesmo, esoterismo. E eu li que o autor, ele fala que a negatividade, ela é mais fácil de você concentrar, porém, ela tem uma consequência, né? É. Ela tem uma consequência. Olha a vida dos caras, né? Os caras tudo infeliz. Tudo infeliz. O Arthur mesmo, do Mamãe Falei, ele sofreu agora um monte de crítica, o MBL e tudo, porque ele deu uma opinião aí, meia contra o Bolsonaro. Mano, os caras não tolerou, porque ele criou uma base de fiéis radicais. Certo. Né? O Nando Moro agora desgostou de vez. Você vê que o cara tá desgostoso, tá ligado? Tá, infeliz. Mano, procurar defeito nos outros e salientar as coisas ruins das pessoas, né? Os defeitos e tal, não é profissão pra ninguém não, velho, tá ligado? Não é o tipo de profissão. Então, eu quero agradecer você que é inscrito. Não esquece de deixar seu joinha aí, seu like, seu comentário, do que você achou do Wesley, do livro desse. Tá lá no Instagram também. Tá no Instagram também. Qual o Instagram? É, Wunderline Barbosa Oficial, é tudo junto. Barbosa Oficial. É Wunderline Barbosa Oficial. Barbosa Oficial. Segue ele no Instagram e vai na campanha do Apoia-se aí, que tem o meu canal. O canal é fortalecido por essa campanha do Apoia-se, que é a final desse trabalho dos livros, ao longo do assunto, tudo que a gente faz, esse Apoia-se acaba ajudando bastante, beleza, Rafa? Veja lá o que a gente preparou pra você. Você pode ter um plano de 5 reais, de 10 reais, de 20. Aí você que decide. E vamos junto nessa, que agora tá da hora. Valeu. Tchau. 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 Tchau.